Boa tarde, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como vão? Meus amados irmãos, no dia de hoje, eu estava fazendo a minha caminhada na parte da manhã, caminhando aqui na cidade onde eu moro, quando me deparei com uma estátua. E ali eu comecei a ler o que estava escrito. É uma homenagem a um artista plástico aqui na cidade onde eu moro, em Budas Artes, é conhecida pela Feira das Artes, que é onde os artistas expõem as suas artes, as suas obras-primas. É uma mais linda que a outra. Você precisa conhecer a cidade onde eu moro. Fica aqui o convite, uma dica turística para você. E a cidade fez essa homenagem a esse artista, dizendo que ele deixou um grande legado artístico para a cidade. E no Brasil, meus amados, não é diferente. Em vários lugares que você vai, tem uma estátua onde aquela pessoa deixou um legado para aquela cidade, deixou um legado para o nosso país. Quer ver, por exemplo, lá em Minas Gerais, ali quando você passa na rodovia Fernão Dias, quando você passa ali na cidade Três Corações, tem uma homenagem ao esportista Rei Pelé, o maior jogador de futebol que existiu no mundo. Eu passei já em frente ali essa cidade e tem essa homenagem, uma estátua ao Rei Pelé. Aqui em São Paulo, na rodovia Ayrton Senna, tem uma homenagem ao maior piloto de Fórmula 1 que já existiu, ao Ayrton Senna. E em todo o Brasil é assim. No Rio de Janeiro, se eu não me engano, ali na praia de Copacabana, tem a homenagem ao Carlos Drummond de Andrade, né? Ele está sentado num banco, numa praça, aí você pode tirar foto ali com a estátua. Em todo o Brasil é assim, né? Artistas, esportistas, né? Pessoas que foram heróis para o nosso país, como pessoas do exército, marinha, aeronáutica, enfim. Pessoas que deixaram um legado. As pessoas prestam homenagem fazendo uma estátua, falando do legado que ela deixou. Pois bem, queridos, tudo isso para entrar na polêmica do momento. Você viu a estátua que fizeram no Rio Grande do Sul? Você viu a estátua que fizeram na cidade de Gravataí, que vai receber homenagens? Se você não viu, eu vou te mostrar aqui a reportagem para você e depois a gente vai se aprofundar nessa polêmica do momento. Presta sua atenção no que está sendo feito no Rio Grande do Sul. Um santuário dedicado a Lúcifer, construído pela autodenominada religião Nova Ordem de Lúcifer, olha aí, fizeram uma estátua em homenagem a Satanás, a Lúcifer, olha aí, olha aí, a estátua, a localização exata do santuário é mantida em sigilo por motivos de segurança. A nova Ordem de Lúcifer na Terra foi criada há cerca de dois anos, como uma ramificação da corrente 72, um grupo de quimbanda independente que se dedica à evolução pessoal e espiritual por meio do trabalho com entidades como Exus e Pombagira. Segundo a organização, o objetivo do novo templo é aprofundar o estudo sobre demônios e questionar visões tradicionais, particularmente aquelas impostas pelo cristianismo. Em entrevista ao Metrópolis, o líder religioso Mestre Lucas de Bará da Rua destaca que ter um espaço para cultuar Lúcifer é algo com valor inestimável. Nas redes sociais, a iniciativa provocou polêmica, enquanto alguns... E muita polêmica, viu? Muita polêmica. Está aí, queridos, a reportagem a qual a gente vai reagir que saiu. Como você viu aí, lá na cidade de Gravataí, na grande Porto Alegre, fizeram uma estátua com 5 metros de altura, não vou exagerar aqui, né? 5 metros de altura em homenagem a Satanás, a Lúcifer. Queridos, olha, sabe por que que entra a polêmica aí? Eu vou te explicar. Como eu disse, uma estátua é feita em homenagem a uma pessoa que fez uma boa ação, que deixou um bom legado. Mas que legado será que Satanás deixou para a humanidade? Quem é Satanás? Quem é Lúcifer? Será que realmente ele merece uma homenagem? Uma estátua como está sendo feita lá no Rio Grande do Sul? Meus amados, o Rio Grande do Sul está se recuperando de uma tragédia que aconteceu, que, na minha opinião, não foi só provocada pela natureza, mas também teve a mão do homem por trás, para acontecer tudo isso lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está mal se levantando, o povo gaúcho está mal se levantando, aí vem com uma dessa, né? Fazendo uma estátua em homenagem a Satanás. Satanás, você sabe quem é? O que a Bíblia diz sobre Satanás? Satanás, ele é o pai da mentira. Satanás, ele é rebelde. Satanás, ele prega a desobediência. Olha só o que está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim a palavra de Deus. Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso, e é o pai da mentira. Para você ver, desde o começo, meus amados, Satanás, ele se rebelou contra Deus. Ele foi desobediente, ele quis ser igual a Deus. Só para você entender, quando Deus fez os anjos, Deus fez por completo. Não fez um maior com o outro. Deus igualou a todos os anjos, com seu poder e com sua glória. E aonde colocou ali, o livre arbítrio. E Lúcifer, que era o anjo da luz, a qual ele estava responsável, como querubim, para guardar a glória de Deus, ele desejou no seu coração ser igual a Deus. Quis o lugar de Deus. Aonde ele viu os anjos ali, adorando a Deus, ele quis também a adoração. se rebelou, foi rebelde. E Deus deu uma oportunidade para ele. E ele não quis se arrepender daquele ato. Que é onde Deus acabou expulsando Lúcifer das regiões celestiais, como uma terça parte dos anjos, a qual ele convenceu que os anjos se rebelassem contra Deus. Então, desde o princípio, você vê que Satanás, ele é rebelde, ele é desobediente, né? E aí surgiu o mal, através de Satanás. Então, Satanás, ele é maldoso. O que acontece no planeta Terra, né? Tudo que acontece, praticamente, é por culpa de Satanás. A qual implantou o pecado na vida do homem. A qual faz o homem que é pecador, o homem que é cego espiritualmente, a fazer as coisas erradas. Fazer as maldades que você vê aí que acontece. Como o homicídio, o roubo. Lá em João 10, 10, fala que o diabo, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, será que ele é digno, realmente, de merecer uma estátua em sua homenagem? Deixa aqui nos comentários o que você pensa em relação a isso. Mas para você ver, né, queridos? Para você ver, olha, o mundo, ele vai se caminhando para o fim. Mas o que mais me chamou a atenção, né, em tudo isso, nessa reportagem também fala, né, que os seus seguidores, né, que levantaram essa estátua, que foi colocada ontem, no dia 13 de agosto, né, no dia 13 de agosto, lá no Gravataí, eles pagaram, né, 35 mil reais para colocar essa estátua lá. 35 mil reais. Para você ver, queridos, né, uma coisa aqui, que me chama a minha atenção. É, a pessoa que fez essa estátua, né, ela fala que teve um sonho, Satanás visitou ela, e falou assim, ó, você vai fazer uma estátua para mim, esse é o preço que eu estou te cobrando, você vai colocar nesse lugar, esse é o preço. E fora os outros pactos, né, a qual Satanás pede para esses seguidores. Né, se você entrar lá na rede social do Mestre Luca, aí você vai ver o preço que ele pede. Tudo com final 666. Mas, o que me chamou a atenção aí, queridos, não é que ele foi lá e fez, pagou um preço. Isso mostra o que a palavra de Deus diz, né, para nós, que os filhos das trevas, eles são mais astutos que os filhos da luz. Queridos, quantas vezes, né, Deus vem e fala conosco, através da sua palavra, para a gente entregar o melhor na sua casa, e a gente não entrega. Né, quantas vezes Deus vem e fala conosco, faz dessa forma, meu filho, que eu vou te honrar, que eu vou te abençoar, pague um preço de santidade, porque eu vou te honrar, eu vou te abençoar, né, vá na minha casa, né, pague um tempo orando, pague um tempo, em jejum, em estudo da minha palavra, pague o preço, e nós não pagamos um preço. Nós não pagamos um preço. Né, nós colocamos dificuldades, nós colocamos, né, desculpas para não fazer. Ah, porque eu estou cansado, porque está chovendo, ah, porque está muito frio. Queridos, isso serve como um exemplo para nós, para nós, né, tomar uma atitude diferente, de nós fazermos o melhor, de nós nos dedicarmos e fazermos o melhor para o nosso Deus. Porque Ele nos entregou o melhor, Ele nos tirou das trevas, Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz, aonde que a gente, né, estava destinado à morte espiritual, mas Ele enviou a Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, para nos trazer vida e vida à abundância. Amém? É essa a mensagem que eu tenho para você hoje. Que Deus te abençoe. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixe um like no canal. Meus amados, ative as notificações para você receber o vídeo todos os dias, porque a plataforma tem derrubado as notificações, né? Verifique a notificação. Se você está inscrito aqui no canal, me ajuda aqui a levar o Evangelho, a Palavra de Deus para todo o Brasil. Que Deus te abençoe. Um abraço bem forte do Miro Malaguês e até a próxima!